Polo tá em casa Polo tá em casa Polo tá em casa Então se prepara, tamo no jogo Que os menino é bom, a pista pega fogo Então se prepara, tamo no jogo Que os menino é bom Aê, veio do nada os menino Que já toca na balada Na pegada de fazer um som bom Essa parada e na levada tem o flow Manda bem no show Agora todos eles sabem muito bem quem sou Eu vou que vou, porque tenho o meu caminho traçado Dizem que sou sortudo, eu chamo de abençoado Sempre tive ligado em quem tava do meu lado Separo organizado os verme e os aliado Preparado pra situação que vier Eu vim mandado com a missão de estimular a fé Não é qualquer invejinha que desvia o objetivo Eu sei que tem erva daninha, mas mesmo assim sobrevivo Então se prepara, tamo no jogo Que os menino é bom, a pista pega fogo Então se prepara, tamo no jogo Que os menino é bom É o pesadelo dos cara que cola com a namorada Não entende como ela fica hipnotizada Em casa para, fala que não gosta da sua atitude O que ela quis dizer é que não gosta do seu grude Nem se ilude com as ideias de que tá bonito assim Cê sendo rude, o caminho mais próximo é o fim Sim, tô no jogo, agora ela só pensa em mim No palco eu entro em cena pra mostrar porque eu vi Então se prepara, tamo no jogo Que os menino é bom, a pista pega fogo Então se prepara, tamo no jogo Que os menino é bom A culpa não é minha, só a mina que saiu sozinha Falando que ia no meu show, que adorava o meu flow Que eu sou o homem que ela sempre sonhou Mas pena que eu não agradei a sua mãe Acostumado com brejo e você champanhe E mesmo assim você me quis por perto Mulher fina, elegante, com maloca e dá certo, né? É o meu jeito de rua que te completa Quando me viu embora isso virou sua meta Queria que essa noite não tivesse final O posto de você e ao mesmo tempo ideal E na moral, você só pensa em my name Se prepara, pretinha que agora...